Hum, 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 hum Pois é diferenciado e beat renovado O moleque colacha Aê, é o DJ Wesley Gonzaga Tá querendo faixa preta Só pra subir seu ibope Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão Vai tirar foto com o revólver Vai caralho, pirulando Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por dia Porque não acerta forte Não foi você que pediu Agora toma, vai Toma, 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 toma 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 Vai tomar, toma, toma Toma, toma, toma Os faixas de VH Vai caralho, com o dia sem sete metros O Gonzaga vai te botar Ela tira a foto do meu agar Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver E o elato vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Chama tua amiga que tá do teu lado Que vai começar a nossa brincadeira Chama tua amiga que tá do teu lado Que vai começar a nossa brincadeira S1, vai, vai! Vai de Pernambeta, vai de Pernambeta Mostra que tá trepadeira Vai de Pernambeta Mostra que tá trepadeira Vai de Pernambeta, vai de Pernambeta E quem odia, assiste com a barora Vai de Pernambeta, vai de Pernambeta